Não dói, não é dor, é medo, as pessoas têm medo. Você vai postar no YouTube, ela tem canal, aí tem umas meninas que fazem um escândalo, aí ela falou, mãe, você vai postar o meu, que eu não vou... Aperta aqui pra mim. Três? Você falou bastante, era um monte de... É que eu vi um monte lá dizendo. Corajosa. Parabéns. Depois a gente volta a fazer o de urina, né? Porque você levantou e já fez. Daqui a pouco a gente volta, né? Com esse papel, né? Sim. Tá bom. Ah, então tá bom. Obrigada, amor. Tchau. Corajosa. Vamos terminar o vídeo, tá?